Antigamente, o único jeito de obter gás era comprando. Agora, fazemos o nosso. E embora ainda possamos comprar gelo para ocasiões específicas, a conveniência e economia que nosso próprio freezer nos oferece são difíceis de bater. Afinal, é apenas água congelada. É o que está acontecendo na área de gases industriais. Novas tecnologias permitem gerar o nitrogênio ou oxigênio que você costumava comprar. E basta um sistema de ar comprimido que você provavelmente já possui, e um gerador. Afinal, nitrogênio e oxigênio já estão no ar ao nosso redor. E assim como fazer seu próprio gelo, os benefícios da geração de gás no local são difíceis de superar. Aqui estão apenas os seis mais importantes. 1. Você desfruta do menor preço por metro cúbico do gás. Isso ocorre porque você gera exatamente o que você precisa para a sua aplicação, em vez de pagar mais por um gás especificado em excesso. 2. Diga adeus aos contratos complexos e de longo prazo. Quando você produz seu próprio gás, seus custos são estáveis e previsíveis. 3. Chega de gás ou dinheiro desperdiçado, pois você só paga pelo gás que você usa, e se precisar de mais, basta ligar o gerador um pouco mais. 4. Chega de pedidos de compra e logística de armazenamento. E também, não há mais risco de interrupção da produção por falta de combustível. 5. Gerar seu próprio gás é seguro. Não há necessidade de mover garrafas pressurizadas ou trabalhar com a substância líquida ultra fria. 6. Eliminar o armazenamento e transporte do gás comprado ajuda a reduzir sua pegada ambiental. Então, por que continuar comprando nitrogênio ou oxigênio quando eles estão ao seu redor para serem produzidos? Entre em contato com o seu representante da Atlas Copico para saber como a geração de gás no local pode ajudá-lo a prosperar.